A paz do Senhor, igreja, e uma boa noite de salvação para todos. Quero deixar a mensagem aqui, Salmo 121, o texto em cima diz Deus é o guarda fiel do seu povo, eleva meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra, não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquinejará, eis que não tosquinejará nem dormirá o guarda de Jael. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. O sol não te molestará de dia nem a lua de noite, o Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora para sempre. Glória a Deus, que mensagem poderosa, né? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra, o teu socorro vem dele, não tem outro. Clame a ele, busca a ele, que ele é o teu socorro nessa noite.